Um idoso de 64 anos foi preso suspeito de jogar carne envenenada para os animais de estimação na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. A polícia militar foi acionada para atender uma situação de maus tratos de animais. Quando chegaram, encontraram uma aglomeração de pessoas, todos denunciando o idoso, dizendo que ele envenenava os animais dos vizinhos. O homem utilizava pequenos pedaços de carne com veneno de rato para envenenar os animais da vizinhança. Assim que o idoso chegou no local e ele recebeu a informação de que seria encaminhado para a central de flagrantes, o mesmo argumentou que necessitava entrar na sua residência para pegar alguns documentos. Os policiais militares, então, acompanharam o mesmo até o interior de sua casa. O suspeito entrou, então, no banheiro da residência e tentou jogar uma sacola dentro do vaso com farelos de um frasco de um tipo de raticida. Ele foi impedido de jogar o material fora e levado à central de flagrantes. A polícia investiga.